Que por aqui a bunda, exemplificada pela cena do repórter Vesgo beijando Rita Cadillac, bem ali, na Raimunda! Credo, tio! E um gesto que nem merece ser chamado de beijo, mas que certamente é o top de linha em matéria de absurdo. O repórter Vesgo lambendo o pé de Clodovil, pensando bem, isso é mais que bizarro, isso é nojento. A primeira ideia de nojo pode estar ligada a comida, especialmente se o que você come não é mesmo comestível. Minhoca é proteína pura, 90% de proteína pura. Vai! Abra a boca, mostra que está lá na boca, vai, aí, mastiga agora, mastiga e engole. Engolir. Mostra a boca para mostrar que engoliram, levanta a língua, levanta a língua. Ai, eu não quero subir a garganta. Vai, 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 aí, mostra a bagulha da barata, mostra a bagulha da barata, vai, 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 vai. Além da natureza do que você come, outro fator importante para produzir nojo é a forma como você consome o alimento. A gula, por exemplo, pode transformar o simples ato de comer. Uma cena bizarramente repugnante. É, esfira. Hambúrguer e pizza agora, vai, quero feijão. Não sabemos ao certo, mas o apresentador está em transe alimentar. Beijo curto! Uou! E claro, a forma como você prepara e apresenta o alimento também é essencial. Nessa experiência científica, os professores Chachala e Cirilo demonstraram publicamente que até o melhor cardápio do mundo pode se tornar intragável, alterando apenas a apresentação física dos pratos. Abra os olhos e fecha a boca e acompanhe esse momento definitivamente bizarríssimo da gastronomia. E o fim? São pratos requintados batidos no liquidificador. Três, dois, um... Claro, não é só o que você come, mas também o que você bebe. Não se deve beber, por exemplo, a água suja de um rio poluído. Se bem que se a água for benta, muita gente pode mudar de ideia. Mas em matéria de água que não se bebe, esta aqui bate todas. É hora de tomar um gole da água da bacia onde o Bola lavou os pés. Servido? É! O que é isso? Meu, água com queijo alado, não. Água com o quê? Tem queijo, não... Não, não tem queijo. Não, não tem queijo. Tem queijo. Ok, ok, eu entendo. Mas você não quer tomar água de escaldapé do Bola, não é? Bom, mas quem sabe você queira um pratinho de canja coletiva preparada na banheira. do estúdio, a base de frango, cenoura, arroz e temperada com as calças de Emílio Zaurita. Ó o microfone aí, meu! O microfone aí, ó! O microfone! Ó o equipamento aí, meu! Bom, fato é que por mais bizarra e nojenta que seja a ingestão de líquidos e sólidos, tudo vai parar no mesmo lugar, no estômago. E o excedente, claro, fica acumulado na barriga. No caso de João Gordo, numa belíssima barriga. Parece de elétrica, se não faz. Por que você tem dois umbigos? Não. Mas não importa o que você come ou bebe, o destino de todo alimento é sempre o mesmo. Independente do input, nós sabemos qual será o output e por onde ele sairá. Na vida alimentícia, tudo acaba em totó. Até mesmo, no caso do homem mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos. E foi exatamente esse excremento oficial, o cocô de Busch, que nossa equipe se dispôs a encontrar nas 24 horas que Jorge esteve aqui no Brasil. O hotel inteiro tá fechado só pro... Só pra ele! Só pro Busch! Então é inevitável, que o único acaraché que tem feito... O único acaraché que tem feito é do Busch! E tem esses demolinhos? Pega o cocô do Busch, vai lá pegar! Pega lá, carinhão! Vem cá pegar o cocô do Busch! Eu não! Vem cá! Fala que a gente! Eu sou do povo, eu meti muita mão na merda aqui. Conseguimos pegar o cocô do Busch! Além da visita de Busch, um outro momento social destacou-se em nossa história recente. O humor sérvio croata do quadro bola visita. Nosso amigo repolhudo, porém muito elegante, também vivenciou um momento histórico ligado à presença de dejetos. Cheio de cocô, isso aqui. Merda pra tu condenado. Eu te sinto, né? Lamentavelmente, a realidade do cocô não é uma eventualidade de rara ocorrência. Todos nós produzimos muita merda em dia após dia, a ponto de causar verdadeiros entupimentos de fossa. Por isso, no dia do trabalho, resolvemos homenagear os profissionais que fazem esse serviço tão sujo, enviando nossas melhores gostosas para desentupir uma fossa cheia. Está subindo a água! Eu não perdo em água! Nesse momento em que chegamos ao fundo do poço, cercado de esgoto no meio da fossa, o telespectador poderá pensar. Bom, daqui não temos para onde ir. Mas temos. É possível ver algo ainda mais bizarro do que uma piscina de caca, como, por exemplo, uma lambida em slow motion, no sovaco do narrador esportivo, Silvio Luiz. Rony Camburão, vai lamber o sovaco, esse Silvio Luiz. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Depois de uma lambida sensacional, está salgado! Silvio Luiz, aliás, tem sido muito mais que um convidado. Silvio Luiz tem sido um parceiro do programa, daquele tipo que não tem vergonha nem de fazer xixi de porta aberta, mesmo quando não há portas no local. Valendo! Valendo! Olha aí! Silvio Luiz! Silvio Luiz! Olha ali! Fez xixi na calça! Olha aí! Mais do que nunca fez xixi na calça! Nosso companheiro topa todas, ainda que seja para se submeter a todos os tratamentos e beleza estética de um salão, até atingir o lado G. O Jack Turo! Outro convidado que sempre bate cartão em nossas matérias é o querido senador Eduardo Suplicy. Claro que nem sempre conseguimos acompanhar seu ritmo frenético, mas mesmo assim estar ao lado dele é sempre um momento de bizarro prazer, senador. Mas, inclusive, é o próprio José do Seu que é importante que ele possa entender que é um total esclarecimento da verdade. Então, o outro aqui é o cara do relatório. Mas bizarro mesmo é o estilo de outro amigo do pânico, o famigerado Alborguete. Quem também tem laços sólidos com nossa história é Talia Bombinha. Presença marcante e dominante em nossa cena, que pode até parecer bizarra para alguns, mas é uma verdadeira bonequinha pra nós. Reais, virtuais ou imaginários, nossos locutores, apresentadores e criadores, todos têm um gem bizarro em seus DNAs. O homem tem vida curta e o leite tem vida longa. O cantor vive da voz e o decorador de decoração. A criança pequena fala e a planta pequena é muda. O bancário dá o saldo e o tomate dá o extrato. Em nome de todas as piadas infames, está no ar... Pânico em revista com os piores trocadilhos da semana. Sim, querido telespectador. Ao longo de...